Vem que sabendo o que rola nos bailes, acesse, acesse www.divulgafunk.com.br Quem quer curtir a vida, quem quer se divertir, vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, dá nada, vem que vem, rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar, sempre o meu mundo se acabar Dá nada, vem que vem, rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar, sempre o meu mundo Hoje a noite tá boa pra curtir, solta o corpo, balança, vem dançar Se você gosta de se divertir, pega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar um pancadão, o que é se eu fiz pra você dançar, na batida do funk tamborzão Na noite carioca, o funk é isso aí, quem tá de fora vem, quem tá dentro não quer sair Quem quer curtir a vida, quem quer se divertir, vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, dá nada, vem que vem, rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar, sempre o meu mundo se acabar Dá nada, vem que vem, rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar, sempre o meu mundo Hoje a noite tá boa pra curtir, solta o corpo, balança, vem dançar Se você gosta de se divertir, pega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar um pancadão, o que é se eu fiz pra você dançar, na batida do funk tamborzão Na noite carioca, o funk é isso aí, quem tá de fora vem, quem tá dentro não quer sair Quem quer curtir a vida, quem quer se divertir, vem com MC Coringa e deixa o corpo sacudir Vai, dá nada, vem que vem, rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar, sempre o meu mundo se acabar Dá nada, vem que vem, rebola até o chão, é quebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar, sempre o meu mundo Fique sabendo o que rola nos bailes Acesse www.divulgafunk.com.br